Olá, eu sou Amanda Martins, advogada da Saúde, e este é o capítulo 3 da cartilha Saúde para Todos, uma parceria Smith Martins Advogados e Instituto Mara Gabrilli. Falta ou indisponibilidade de tratamentos de saúde. Medicamentos padronizados. Mesmo remédios que estão na lista do SUS, como na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais ou na Remume, podem estar em falta ou indisponíveis no SUS. No entanto, realizar o tratamento corretamente, da forma como o médico prescreveu, é essencial para a saúde e para a qualidade de vida do paciente. Por isso, se o remédio que o seu médico prescreveu deveria estar disponível no SUS, mas está em falta ou indisponível por qualquer motivo, o primeiro passo é fazer uma solicitação ou pedido por escrito para a Secretaria de Saúde do seu município. Se o medicamento for de alto custo, a solicitação deve ser realizada junto à Secretaria de Saúde do seu estado. O objetivo desse pedido ou solicitação é comunicar à Secretaria de Saúde sobre a falta do medicamento na rede pública e solicitar uma resposta dentro de um prazo razoável, dependendo da urgência do caso. Atualmente, muitas Secretarias de Saúde estão aceitando solicitações pela internet. Se não for esse o caso do seu município, existe também na internet o portal da Ouvidoria do SUS. Ou, ainda, a solicitação pode ser protocolada pessoalmente na Secretaria de Saúde ou enviada pelo correio com aviso de recebimento. Em muitos casos, a solicitação é atendida e o problema é solucionado rapidamente. Se o seu pedido for negado ou se não houver nenhuma resposta, a solução é entrar em contato com um advogado ou defensor público e realizar o pedido judicialmente com urgência. Falta ou indisponibilidade de tratamentos de saúde. Como fazer um pedido ou solicitação para a Secretaria de Saúde? A solicitação deve ser feita pelo paciente em seu próprio nome e deve ser assinada por ele. No caso de menores de idade ou de pessoas que, por qualquer outro motivo, tenham um representante legal, o pedido deve ser assinado pelo representante. É essencial deixar claro no seu pedido O nome completo do paciente e do responsável, se houver Os dados pessoais do paciente e do responsável RG, CPF, data de nascimento, profissão, estado civil, nacionalidade, número do cartão SUS e endereço residencial completo O diagnóstico do paciente conforme o laudo médico indicando o CID ou Código Internacional da Doença correspondente àquele diagnóstico Medicamento ou tratamento de saúde prescrito e que está em falta Nome do princípio ativo, o nome genérico não comercial Dose, posologia, quanto tomar, quando e por quanto tempo Informações sobre a falta do medicamento Quando e onde o medicamento estava em falta E o pedido de fornecimento do medicamento ou de resposta com justificativa dentro de um prazo razoável conforme a urgência do caso E por fim, assinatura do paciente ou responsável local, cidade, estado e data Medicamentos não padronizados Pacientes da rede pública podem solicitar medicamentos não padronizados nas listas oficiais do SUS de três maneiras Por meio da Comissão de Farmacologia Para aqueles que fazem acompanhamento médico na rede privada, o extra-remume não se aplica 1. Comissão de Farmacologia Criada em 2012, o seu papel é avaliar pedidos de fornecimento de medicamentos não padronizados E auxiliar o secretário de saúde nas políticas públicas relacionadas ao fornecimento de medicamentos Exemplo de caso que deve ser avaliado pela Comissão de Farmacologia é a nutrição ou medicamento enteral não padronizado 2. Extra-remume Mais cedo explicamos que a remume é a lista municipal de medicamentos fornecidos regularmente pelo SUS Quando não há alternativa terapêutica na remume Mas o tratamento se justifica por uma situação específica Para determinado paciente É possível obter acesso a ele pelo extra-remume É responsabilidade da Comissão de Farmacologia da Secretaria Municipal de Saúde Avaliar as solicitações e a utilização de medicamentos extra-remume 3. Judicialmente Por fim, existe a opção de pedir o medicamento prescrito judicialmente Com a ajuda de um defensor público ou de um advogado Pacientes que precisam de remédios não padronizados no SUS Podem conseguir uma ordem judicial para que o município, estado, distrito federal ou a União Forneçam o tratamento pelo SUS No entanto, muitos dos medicamentos comprados pelas Secretarias de Saúde Por conta de ordens judiciais, acabam não sendo retirados pelos pacientes Assim, após 90 dias sem retirada do medicamento As Secretarias de Saúde disponibilizam para outras pessoas que dele precisem Com a ajuda de a um advogado para identificar o seu certo ajeito Com a ajuda de-la, com a ajuda de-la, com a ajuda de-la, com a של, s'amor e com a 사라driven